É isso que acontece com a água da chuva quando você impermeabiliza o solo. Agora, imagine se essa água pudesse ser absorvida e devolvida à natureza. Isso só o piso drenante com a qualidade Petra pode resolver. Além da estética perfeita, é antiderrapante, ecologicamente correto e a solução para as áreas externas. Piso drenante Petra. Bom para o planeta e melhor para você. Legenda Adriana Zanotto